Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo mostra como funciona a segunda prova e também revela quem foi o ganhador. O Bernardo, meu povo, conseguiu ficar imune por dois dias com seu time. E olha só a reação dele, hein? Ele amou muito e ficou muito feliz. O Ítalo foi pra dentro de casa comer, escondido da turma. Depois ele anunciou que estava pronto a comida pra todo mundo. E olha só o que aconteceu. O Té, meu povo, começou a bagunçar. E o Ítalo disse que ele continuar assim de novo a mais pra colônia. E o Té pegou o óculos da madrinha, quase quebrou, e da Luana também. E o Ítalo contou também, meu povo, que já saiu o pedido de namoro. Será que a araninha aceitou? Hum, comenta bastante a sua opinião. E se inscreva no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Deixe seu like e sua opinião aí nos comentários. Presta atenção aí, vocês agora. Peguei meu telefone. Vocês vão estar responsáveis pela maioria das coisas. Inclusive, pelo vídeo criativo. Vocês que vão votar. Era pra ser minha essa missão, mas eu vou tirar o meu de reta. Eu vou dizer os vídeos mais criativos do meu ver e vou explicar os critérios pra vocês, tá? E aí dos três, vocês vão imunizar um. Então, a votação vai ficar com vocês. Da imunidade dos três mais criativos. E do mais curtido, como eu prometi, vai ser quem tiver mais curtida. E é isso. Assim que eu juntar todo mundo aqui, eu já vou anunciar lá no YouTube. E o vídeo no YouTube sai já já. Eu já deixo o link aqui pra vocês. Bernardo, isso aqui não é meu Instagram, tá, gente? É um outro perfil. E Bernardo, nesse exato momento, está com... 567 mil curtidas. E ficou muito acirrado por sufista, que eu vou dizer agora quantas curtidas teve. Vamos ver aqui agora. Um mago grande, um mago grande. Vamos lá. O vídeo de sufista teve 555 mil votos. Um pouquinho... Temos Bernardo, Jaimundo. Palmas pra Bernardo. E o vídeo de vocês é apresentador aqui, os dois vídeos mais curtidos. Foi desse vídeo aqui. O da Hayra. Hayra, por quê? Hayra pegou uma ideia que já virou tendência. Como se fosse, né? Tem uma blogueira que já faz isso. Então, ficou assim, eu fiquei meio assim, porque não foi 100% a criação dela. Mas por ela ter ido, né? Mas por ela ter feito o que ela fez da mesma forma e muito bem executado. Rompeu muita coisa dela. Rompeu muita coisa. Sim, incrível. Então, palmas pra Hayra, gente. Evolução, evolução. O segundo vídeo, a pessoa foi muito criativa. O vídeo é muito curto, muito curto. Mas, pra quem acompanha o que aconteceu nos últimos dias, principalmente no que eu gravo, foi, pra mim, um dos vídeos, assim, que, meu Deus, eu olhei ali, assim, genial. O vídeo de sufista. Então, o sufista fica aqui do lado. Ele simplesmente pegou a situação que ele estava numa merda e ainda colocou a ex pra gravar um vídeo. Eu achei isso muito criativo. Então, o casal Bia e JV. Cadê a Luiz? Olha isso, a Luiz. Usou um dos temas das festas. Ele já tem a programação das festas inteiras. Todo mundo com o look ali e... Dá um carinho nele, ele quer um carinho. Tudo bem, querido? E aí, também foi um dos vídeos mais engajados. É isso. Um dos vídeos mais engajados também. A nossa hashtag, Colônia de Férias HS. Então, palmas pra Bia e JV. Pera aí, gente. Peram quatro vídeos. Estão na minha cabeça agora. Quatro vídeos. Calma. Pera aí, gente. Cadê um... Tu não lembra? Tu não lembra? Olha aí que meu ouvido. Ah, e um outro casal também, que o vídeo foi muito bem produzido. Mapu e Adinho. São os quatro que vão concorrer. E agora... A gente vai fazer a ordem. Desculpa. Presta atenção. Presta atenção. A primeira pessoa que ganhar no 0 e 1 vai ser o número 1. 0 e 1 de novo. Quem ganhar, número 2. Em popar, quem ganhar, número 3. E a outra pessoa fica o número 4. Vou colocar os vídeos nessa ordem que vocês fizeram aí. O público de casa vai assistir vídeo por vídeo e vai dizer qual o vídeo mais criativo na opinião de vocês. Então, bora pro 0 e 1. Eu não quero ir pra essa colônia, não. Toma vergonha, hein, garoto. Eu e levanta e vai logo. Bora, 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 bora. Eu perdi. Dane-se. Vai, 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 vai. Anda, anda. Eu não quero. Anda. Eu não quero ir pra essa colônia. Pode tomar banho, seu fedorinha. Tá percebendo cabelo? Tá bom, tá bom. Levanta do chão, cara. Bota isso aí. Anda, bota. Bota. Meu Deus, como é que eu? Eu, hein. E outra. Tá esquecendo de uma coisa aqui, hein. Ih, tá faltando. Vergonha na cara. Bom dia. Bom dia. Gente, vamos levar a sério esse vídeo? Ai, meu Deus. Tá bom, ficou legal, vai. Alexia, enviamos as mochilas. Gente, chegou o momento mais esperado desse vídeo. Mamãe enviou essa bolsa pra nós, tá? E a gente vai mostrar tudo que vem nessa bolsa pra vocês agora. Eu mostro primeiro tudo. Vai, eu. Um de cara. Tudo bem. Vai. Vai, começando na parte da frente. Tem na frente. Na frente, eu não sabia o que tinha na frente. Acho que é na toalha de rosto. Eu falei. Ah, na toalha de rosto da minha mãe. Com a cara em todo lugar. Gente, ou isso é uma mini toalha. É maior controle de rosto. Sim. Ah, eu gostei. Amei. Agora a segunda coisa. Ah, já tava. Prova do vídeo mais criativo. Sete e nove em ponto. Eu venho anunciar pra vocês, viu? Então, voltem. Façam os mutirões de vocês. Já, já. Eu vou anunciar. Agora eu vou levar eles pra comer. Eu vingurei aqui tudo rápido. Um, dois. Pra me já servir a mesa. Esquetou tudo agora, né? Então, monta na minha unha. Aí, enquanto monta. Não deixa nada passar. Toma aqui, ó. Eu nem sabe que eu tô aqui mais mastigando. Aí, tem uma outra pessoa que diz aqui que eu cusco isso com o feijão. A melhor parte de hoje é já, já. Tem que se comprometer. Hoje, o negócio pega fogo. Já comi, não saboreando tudo. Bora lá. Liberar a comida pra eles. Vim aqui por trás. Todo mundo tá ali. Eu vou anunciar agora que a fila vai começar aqui. Vai nas barras aqui, viu? Comida tá pronta. Tá rápido aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra não escorregar. Eita, escorregou. Eita. Calma, gente. Calma, vai dar certo. Eita. Eita. É, os que aproveitaram. Tá aqui. Vamos botando, já. Vamos botando. Vamos botando, aprovado. Com exceção, você, Té. Eita, caralho. Perturbo muito do meu juízo. Eu vou pra onde? Aqui, começa a fila. Na mãozinha. Aí, ó. Começa a fila atrás, ó. Atrás, Té. Aí, atrás. Aí, atrás, Té. Vamos botar atrás. Isso, ó, fila. Coisa linda. Olha aí, coisinha linda. Animação, animação agora. Um, dois, três. Faz a fila. Olha o bonde. E aqui só tem... Chacoalha. Pronto. Bora, tá provado aqui, agilizando a vida. Comi lá dentro do gusco e com feijão. Eu te procurei. Eu não te achei, eu juro. Eu comi um gusco e com feijão babado. Eu tô triste. Não, é sério, irmão. Desbesteia. Desbesteia. Deixaram a porta aberta lá na casa de Cajazeiro e o cachorro fugiu. Não acredito. Nossa, eu tava fazendo o que é um plástico. Meu Deus. O que a gente ia pegar da rua? Rabito. Que eu peguei da rua, tava cuidando já dois meses. Que eu cuidei, gasto dinheiro com ele e ele sumiu. Meu Deus. Ai, tô triste também, gente. Organizando aqui a outra prova. Que vai ter já já. E aí, a prova se comprometer. Que também vai valer ponto. Mas vai se comprometer. Olha quem chega. Tem cara de choro. Porque eu disse que não vai participar mais. Ele chorou tanto ela, meu filho. Depois que a gente quase bateu o carro. Ele levou eu com o condomínio, onde o cara expulsou ele. Ele não sabia dar ré no carro. E o cara disse, dá ré agora. E ele, eu não sei. Dá ré, dá ré, dá ré. Eu não perdi minha porta. Vai não, amiga. Nem que eu chegue lá de avião. Mas você vai precisar... Duas horas perdido. Duas horas eu já choro. Vai dar certo. Vocês vão participar, vai. Porque assim, os que não podiam ir no carro. Aí a van já tava no meio do caminho. Aí, ó o recado. Se a mamãe aqui não vai no carro, acontece os babados. Tu sabe como a mamãe é? E aí que foi? Essa fila desmontou, hein? Desmontou, desmontou. Meu Deus. Bagunçou tudo. Eita cabaré, menina. Eita cabaré. Vai dar certo. Vai dar certo. Eita, meu Deus. Cada um com seus arroz, sua farofa de cuscuz, seu feijão, sua ensalada. Porque isso aqui na minha terra já é uma fartura. Eu digo fartura, aí diz o quê? Lura! Tá bom, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Gente, amanhã vocês não vão vê-lo aqui na colônia. Nenhum dos outros dias. Já quis quebrar óculos da cara do povo. Aqui, ó. Virei, tá aqui. Ela chegou e viu, ligava o que ela fez. Bora! Que eu fui esse, esse óculos. Claro, a bicha, amor. A bicha, a paturão. Pega a óculos, ela vai quebrar. Bicha, já com medo. Não é que eu conheci, ela sabe que ela é malvada. Eu não sei se eu não, pega ela. O óculos é pra usar aqui, eu tô com medo dela pegar e quebrar. Ela é babado, minha filha. Olha, olha. Viu que ela vai ficar na minha cadeira agora? Vai sentar. Tem que mandar alguém levar pra casa. Vamos aqui, amor. Vem cá. Vai pra casa. A gente faz um evento pra vocês que foram aprovados. Meu amor, não sabe se comportar. Acho engraçado. Não, acho não. O que foi? Vai pegar o telefone, vai lá pro quarto lá dentro. Vem cá, chegue. Meu filho não sabe se socializar com as pessoas, né? Ainda bem, mulherzinha. Já não aguentava mais, tipo, velho. Um cheirinho suvaco, um cheirinho assim, muito ruim. Até, pelo amor de Deus, todo evento tu fica de fora. Todo evento fica de fora. Todo evento é a mesma história. E é rindo. É a minha mão, não é social, ó. Vem cá, meu amor. Vai conhecer a casa. A casa, antes de todo mundo. Isso é muito bom, sabe? Porque eu vou ficar com o cheiro de loja, de sulado. Aí você não vai ficar no quarto com todo mundo que foi aprovado. Você vai ficar no quarto da avó. Tudo. Olha só, exclusividade pra mim. Eu amo. Cadê meu quarto, amor? Vai ficar nesse quarto aqui. Chique, chique. Olha, com todos os prêmios. Eu amo. Já tô vendo tudo, ó. Quer ir pra casa, Té? Passada. Quer ir pra casa, Té? Não. Mulherzinha, tá implicando por quê? Já tô aqui, né? Não tô implicando, não. Quer ir pra casa? Não. Não já falei. O que a senhora quer que é linda? Bora eu explicar. Eu vou mandar pra você ir embora. E vai ficar sem o telefone. Não, você só tava fazendo pergunta, eu já entrei. A pessoa fala, eu te quiser. Peço desculpa, eu deixo você ficar aqui. Desculpa, esse linhado. Vou buscar seu telefone. Vai, vai. Tchau. Pode colocar aí, viu? Agora tu vai fazer um truque assim, ó. Tu vai pegar cinco rexona. Aí na hora da festa vai ver. Chique, bota a rexona. Agora, meu Deus. Toda a vida a mesma história, o mesmo roteiro do Té. Té não muda, gente. Eu tento. Aí fica de fora do negócio que eu fiz pra ele. Daí ele passa o dia que passou. Cadê o telefone deles? Aprovado, vó. Tá com a festa. Vendo carro? Uhum. Tem uns stories que Daninha já gravou, que Camila também. E Camila já sabe do que vai acontecer. Só que Camila que vai manusear o Instagram do Daninha. Então não é ela que tá no telefone. Ela não sabe nada. É ela. E eu vou entregar o dela sem Daninha saber que eu entreguei. Porque essa Daninha vai perguntar por que não entregou. E aí eu vou até estar lá com o dele. Mas as crias estão sem celular, tá? Só o Camila que vai estar com o telefone. Eu sou o meu primeiro. E eu tive que contar a ela agora. Então, pra ela me ajudar com o plano. Quer Wi-Fi? Tem não. E se começar a chiar demais, der bando pra casa. E que loucura, o celular sem ter nada? Quer ficar sem? Sem internet. Quer ficar sem? Então pronto. Você deixar com ele sem internet. Achou que ia ser fácil, meu amorzinho? Ficar aqui no quarto, debochando e assistindo as coisas? Amor. E mais um pouquinho de debocha pra casa agora. Quer ir? Não, só ia dizer que tem um joguinho no meu celular e eu vou jogar. Ah, que bom. Postou? Amei. Agora eu vou voltar pra seguir a programação com quem dá valor às coisas que eu faço pra eles, tá? Tá, pode ir. Mas manda uma posição rexona. E tirar cheio de morraça. Por favor. Conversei com o T aqui agora. Vou começar a segunda parte lá, da segunda dinâmica, anunciar quem vai ser imune, quem ganhou os troféus, que eu vou pegar agora. Ele vai me ajudar agora, assim. O que foi? Pode fazer no Stories. O que foi? Smartwatch, iPad e tudo. Você tem que tomar, porque estão olhando pelos Apple Watch, iPad. Vai lá. É babado esse povo, viu? São dois troféus de uma dupla. Leva os troféus. De uma dupla do melhor look. E o vídeo mais criativo, né? É. É só esses, né? Aham. Tem outro vídeo mais criativo. Não, tem o vídeo mais curtido também, né? É. Pronto, só que são os quatro troféus. E bora, bora simbora. Oi, 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 oi. Bora todo mundo aqui, vamos anunciar agora, quem fica imune. Vamos anunciar o vídeo mais criativo também. Não, o criativo é o imune. E o do look. Agora, vamos anunciar agora. Vamos agora. Ó, cadê meu óleo. Vamos agora. Vamos deixar as bebidas ali, daqui a pouco vocês pegam essas bebidas. Só para não rolar uma vidrada na cara de ninguém, uma garrafada, um negócio. Os copos, lá damos os copos ali, quem tiver com latinha na mão, vidro, tudo coloca ali do lado, tá? Vamos começar agora o babado. Vai começar agora. Estou indo gravar também o segundo vídeo do YouTube, para quando sumir os stories, vocês terem tudo gravado lá no YouTube. O primeiro vídeo ainda não saiu, está carregando, está em 60%. E daqui a pouco, a gente está disponível, está com um link disponível para vocês, dos dois vídeos. Um, dois, três. E aí, galera do meu canal, estou aqui com o mesmo convidado sempre. Se quiser, se não quiser, tornei aí. Aqui, cada um está com o troféu. Quer estar subindo o primeiro vídeo do canal. Então, se você não quer, quando você conferir, se já tem outro vídeo. Então, volta aí para assistir o primeiro vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Deixe seu like, sua opinião aí nos comentários. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau.